Bem-vindo ao incrível mundo das bactérias. Prepare-se para embarcar em uma aventura microscópica cheia de curiosidades e surpresas. Esses pequenos seres são verdadeiros artistas da sobrevivência e têm habilidades que vão te deixar de boca aberta. Desde festas no seu corpo até batalhas épicas contra vírus, as bactérias são personagens fascinantes que merecem toda a nossa atenção. Então, segure sua lupa e prepare-se para descobrir 21 fatos intrigantes que vão fazer você enxergar esses micro-organismos de uma forma completamente nova. Prepare-se para se encantar com o mundo maravilhoso das bactérias. Sabia que todas as bactérias presentes no seu corpo agora estão dando uma festa e pesam quase 2 quilos? Se você acha que um banheiro é cheio de bactérias, espere até descobrir que uma mesa de escritório tem 400 vezes mais delas. Sua boca é tão popular que tem mais bactérias do que pessoas no planeta. É a balada bacteriana mais animada. Aquela sensação maravilhosa de cheiro de chuva é causada por uma bactéria super fashion chamada actinobacteria. Ela é a responsável pelo aroma chuvoso. Os telefones celulares são verdadeiros parques de diversão para as bactérias, com 18 vezes mais delas do que nas maçanetas de banheiros. Eles são como festas particulares para esses seres microscópicos. Pesquisadores super curiosos já descobriram 1.458 novas bactérias apenas estudando a região do umbigo. É como se o umbigo fosse um verdadeiro zoológico bacteriano. Uma boca bem cuidada tem uma população de bactérias entre mil e cem mil em cada dente. Elas são os verdadeiros moradores vips da nossa boca. Sabia que o chocolate é um verdadeiro super-herói contra bactérias? Ele tem um poder antibacteriano incrível e ainda ajuda a prevenir o desgaste dentário. É uma delícia e um protetor dental ao mesmo tempo. Parece que até as bactérias querem ficar bonitas. Existe um tipo especial que vive apenas no spray de cabelo. Elas estão sempre com um visual impecável. Pronto para se surpreender? Uma simples cédula de dinheiro pode abrigar até 3 mil tipos diferentes de bactérias. Quanta diversidade financeira. Quando duas pessoas se beijam, elas trocam entre 10 milhões e 1 bilhão de bactérias. É um verdadeiro encontro de micro-organismos apaixonados. A maioria dos antibióticos é feita a partir de bactérias. Elas são as verdadeiras produtoras de remédios super-poderosos. Quem diria que suas calças jeans são verdadeiras cidades bacterianas? Após duas semanas de uso, elas já abrigam mil colônias na frente, entre 1,5 mil e 2,5 mil na parte de trás e 10 mil no interior. É um mundo microscópico na moda. A bactéria da gonorreia é a verdadeira campeã de força no reino microscópico. Ela é uma super-atleta bacteriana. Escritórios com mais funcionários homens são verdadeiros parques de diversão para as bactérias. Elas adoram fazer uma festa por lá. Na Nova Zelândia, em 2013, foi descoberta uma bactéria tão resistente que ela consegue desafiar todos os antibióticos existentes. Ela é a super-heroína da resistência bacteriana. Aquela esponja de pia que você usa para lavar pratos é um verdadeiro lar para as bactérias. A cada 20 minutos, uma nova bactéria surge para se juntar à festa. Cuidado com as canecas de escritório. 20% delas contém material fecal. É melhor pegar a sua caneca personalizada e evitar surpresas indesejadas. Bebês nascem sem bactérias em seus corpinhos fofos. Mas não se preocupe, elas logo aparecem para fazer parte da aventura da vida. Comer feijão pode ser super divertido e às vezes até engraçado. Isso porque o feijão contém um açúcar chamado oligosacarídeo que as bactérias do intestino têm dificuldade para digerir. O resultado? Uma verdadeira sinfonia de flatulências. As bactérias também não estão a salvo de serem infectadas. Elas têm seus próprios inimigos chamados vírus. É uma verdadeira batalha de micro-organismos. Chegamos ao final dessa incrível jornada pelo mundo das bactérias. Espero que essas curiosidades tenham despertado sua imaginação e mostrado o quão fascinantes e surpreendentes esses seres microscópicos podem ser.